Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô naquele lugar que vocês sabem que eu adoro vir aqui gravar o vídeo Eu fiquei por muito tempo na minha vida sentado atrás de uma mesa de escritório E cara, se eu pudesse eu gravava todos ou qualquer vídeo aqui ou em qualquer lugar Que fosse aberto, que tivesse vento, árvore, passarinho e até um barulho de avião agora passando no alto Pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês, descompromissado, mas até compromissado de certa forma Porque o período de Black Friday já passou Mas, cara, nos últimos três dias eu tenho recebido muita, muita pergunta sobre se vale a pena ainda tal smartphone E muito relacionado ao queridão de vocês, Xiaomi, e mais especificamente ao Redmi Note 9S Então eu resolvi vir gravar esse vídeo, aliás, eu vim gravar dois ou três vídeos que eu vou aproveitar pra gravar aqui E resolvi falar sobre isso Então esse é mais um daqueles vídeos que vocês vão ouvir eu falar da minha opinião pra vocês E vou falar que os links vão estar aí na descrição pra recomendação Galera, a galera me procura no direct, muita gente tem até o meu WhatsApp e vem falar comigo Sobre dúvidas de smartphones Pessoal, é inegável o quanto a Xiaomi vende de smartphones no Brasil E que ela começou a ser muito querida de um tempo pra cá Muito por culpa ou por conta minha e dos youtubers que começaram a trazer importados da Xiaomi aqui pro Brasil Bom, pessoal, a pergunta que eu mais tenho recebido esses dias De uma galera que não comprou na Black Friday E não sei se é efeito de algumas demissões E, cara, é triste, mas estamos ainda nessa pandemia E agora, no fim do ano, inevitavelmente ocorrem algumas demissões no mercado de trabalho Até daqueles profissionais que são contratados pra trabalhar temporariamente E de profissionais que foram contratados há muito tempo E que acabam sendo demitidos por N motivos das empresas E acabam pegando dinheiro de rescisão de contrato Pra poder investir num smartphone que tava precisando Nesse momento, eu acho que o legal seria guardar grana Mas, se você precisar comprar Aqui vai a minha recomendação Entre Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Que é uma grande pergunta E ainda sobre o Poco X3 Que se encaixa aí também Dentre os smartphones custo-benefício Não são exatamente baratos Já foram mais baratos Mas se encaixa aí dentro do custo-benefício Você quer procurar Bateria boa, jogabilidade boa Tela boa e fotos já boas No mínimo aceitáveis Então, o primeiro deles Redmi Note 9S Que é o mais barato Você pode encontrar em configurações com até 4GB de RAM 4GB 64 ou 6GB 128 Que é o modelo que eu tive E que recomendo se você puder pagar Tá? Esse modelo tem câmera de 48MP 8MP ultra-wide E uma câmera macro de 5 E uma câmera ainda pra profundidade de campo Tá? Ele tem bateria de 5020 mAh E ele tem carregador de 18W Então, é um combo muito bom A bateria dura muito Dura muito A tela é grande, grandona 6.7 polegadas Se eu não tô enganado É por aí Grande Full HD Plus E não tem NFC Esse cara Se você precisar de NFC Ou quer cadastrar aqueles cartões Pra fazer pagamento E precisa ver qual cartão Porque não é todo cartão Que o Google Pay Aceita Se você precisar de NFC Este cara O Redmi Note 9S Não tem NFC Mas ele é muito bom 18W é um bom carregamento A bateria é grande Pra carregar nessa potência Mas Você vai ter bateria Pro dia todo E sobra Dependendo do uso Você pode usar pra dois dias Não é o caso Se você for jogar Você não vai ter bateria Pra dois dias Esse cara tem Snapdragon 720G Que vai rodar Os seus joguinhos de boa Por exemplo PUBG PUBG Mobile Vai rodar o COD Mobile Esses jogos Não tem Uma necessidade gráfica Gigante De uma GPU Que roda Super potente Pra rodar Vai rodar de boa Tem a Adreno 618 Vai rodar os joguinhos de boa Vai ter bateria Pra rodar tudo de boa Vai ter tela boa IPS Pra você rodar seus jogos E ver conteúdo no YouTube E tal Muito bem Enfim Redmi Note 9S Se você tiver a grana Pro de 4,64 Que o armazenamento é pouco Mas pra algumas pessoas É o suficiente Ou é o que você pode pagar Pode ir tranquilo A versão de 6,128 Óbvio Vai te dar mais espaço E vai te dar 2GB de RAM também Que vai ajudar os seus aplicativos Não ficarem fechando O tempo todo Quando eu digo o tempo todo Não é o tempo todo Toda hora É de tempos em tempos Você entrou no jogo Voltou dele Depois de um tempo Pode ser que ele comece do zero E a versão que tem 6GB de RAM 2GB a mais Pode ser que ela continue De onde você parou Tá E você pode encontrar Esses produtos Às vezes com diferença De 300 reais E às vezes o bolso Não alcança E aí você paga Pelo que você pode Então Redmi Note 9S Pulando pra quem pode ir Pro Redmi Note 9 Pro Devo comprar? Primeira coisa Redmi Note 9 Pro Você compra Se tiver ali Numa diferença De 200 reais Por aí 200 e pouco É uma boa Pegar ele Porque você já vai ter Um carregador de 30 watts O carregamento é bem mais rápido Você vai ter uma câmera De 64 megapixels No lugar da de 48 Não faz muita diferença Pra falar a verdade Pra vocês Porque é uma f1.8 Na de 48 Do Redmi Note 9S A outra f1.9 Tá Mas o Pro É um pouquinho melhor O Pro Vai te trazer NFC Vai te trazer esse carregador Mais rápido A bateria permanece a mesma Todo Praticamente o resto Vai continuar Praticamente idêntico Então exceção Pra NFC Que muda Carregador Que muda E a câmera de 64 megapixels Que acredite Não vai agregar muita coisa A qualidade de imagem É praticamente a mesma E Cara Se você tiver 200 a mais Você pode ir nele Porque ele não tem versão De 4 giga Então você vai ter 6 giga Nesse cara Mesmo se for um 6.64 Você vai ter Os links vão estar aí Na descrição Tem link da Amazon Link afiliado Que se você comprar por aí Você consegue o melhor preço E ainda acaba me ajudando Porque eu sou Comissionado Com uma pequena comissão Cada compra que você faz Nos links de afiliado Do canal Então De qualquer maneira Eu te ajudo Você me ajuda Que é o trabalho Que eu faço aqui no canal Aliás Então Redmi Note 9 Pro Se tiver 200 250 mais caro Compensa se você tiver o dinheiro Tem mais RAM Em todas as versões Tem carregamento mais rápido E você pode ter NFC Basicamente isso E a câmera de 64 megapixels Ali O resto É idêntico Além disso A gente surgiu No mercado depois O tal do Poco X3 Que é um pouco mais caro ainda Mas que traz Algumas coisinhas a mais Para começar O Poco X3 Você tem um carregamento Um pouquinho mais rápido Que é 33 watts Comparado com o de 30 Do Redmi Note 9S Uma tela que é praticamente Do mesmo tamanho Só que a tela tem refresh rate Atualização Para quem joga E gosta daquela fluidez De tela boa Ele tem atualização De 120 hertz A bateria É um pouquinho maior 5.160 Contra 5.020 Do Redmi Note 9S E do Redmi Note 9 Pro E é basicamente Um Xiaomi Com o nome de Poco Que é uma sub-brand Da Xiaomi Então Ligeiramente Um pouco melhor Não vou falar De todas as especificações Mas sim O Poco X3 Se você tiver uma graninha a mais É um dos melhores Custo-benefício Ou seja Relação Dinheiro Para o que você tem de benefício O Poco X3 É praticamente Imbatível Ele está ainda Na casa de 2 mil reais Eu acredito Vai ter link na descrição Ele já foi um pouco mais barato Mas você sabe Negócio de pandemia Pela escala Galera Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro E depois o Poco X3 Dos três O melhor O Poco X3 E aí vai de grana Nenhum dos três Você vai mal Todos os três Você vai ter performance Excelente Ah, eu quero fotos melhores Como são as fotos E vídeos desses caras Eu vou deixar o link Do meu Do Redmi Note 9S Que eu fiz Os vídeos que eu fiz Se eu tiver feito O de câmera Não lembro se eu fiz Eu vou deixar aí Se eu não fiz Paciência Você pode ver o unboxing Talvez Não lembro Que já faz algum tempo Mas todos eles Vão ser bons Você tem que decidir Ir por aquilo Que você tem De grana E ainda assim Coloco mais um Nessa lista Se você não tiver grana Para o Redmi Note 9S Para o Redmi Note 9 Pro Para o Poco X3 Ainda é um bom negócio O Redmi Note 8 Ou 8T Tá E ainda o Redmi Note 8 Pro Que tem o G90T Que é muito bom Para jogos Então Eu acho que esse vídeo Elucidou Muito bem as coisas Vai começar Estou gravando esse vídeo Praticamente no último dia De um ano De 2020 Eles giram Começam mais ou menos Na faixa de R$ 1.500 E vão até mais ou menos R$ 2.000 Todos esses modelos O Redmi Note 9U O Redmi Note 8 Enrolando a língua Porque o Redmi Note 9 Já ficou bastante tempo Aqui na boca da gente De 2020 O Redmi Note 8 Note 8 Ainda é uma boa compra também A câmera não tem Um salto espetacular Não Tem É mais ou menos ali Cara Então Enfim Cara Esses três São um belo De um combo E esses podem perguntar Pô E Samsung Cara Eu estou falando de Xiaomi Para a galera que gosta de Xiaomi E tem uma galera Que fala que Samsung Depois de um tempo Começa a travar E tal Youtuber Ou eu mais especificamente Não sou o cara Para falar para vocês Porque a gente acaba ficando Com o aparelho Dois Três meses E não é tempo Para esses smartphones Começarem a travar E eu trazer a minha opinião Para vocês De falar que Ah Ele trava Então Não consigo falar Bom galera Se esse vídeo te ajudou É um vídeo Realmente de depoimento De cara que usou Que testa Que sabe das especificações De como acontece a coisa Então não tem frufru Não tem imagenzinha Do Redmi Note 9S Do Pro Você pode conseguir no Google Isso Tá Isso aqui é recomendação Você ouvir de mim Se é bom Ou se não é bom E qual você deve comprar Ou não deve comprar Posso ter esquecido Alguma coisa nesse vídeo Posso Mas você me perdoa Porque eu estou fazendo Isso aqui Tudo de cabeça Tá Eu estou juntando as coisas Que a galera vem perguntando E falei Vou gravar um vídeo agora Vem gravar um vídeo Para falar de duas outras coisas E aproveitei para fazer esse Beleza Vai sair hoje esse vídeo Hoje dia 30 30 de dezembro de 2020 Beleza Se gostou Sabe Se inscreve no canal Deixa um joinha Deixa a sua opinião Qual que você tem Se você já comprou Se você recomenda Se teve uma boa experiência Se não teve Escreve aí nos comentários E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau